Em sua cidade natal, Jesus advertiu seus conterrâneos que a salvação de Deus é para toda a humanidade e não somente para Israel. Para demonstrar isso, Ele, remontando-se à história de Israel, citou dois estrangeiros agraciados por Deus, a viúva de Sarepta, na Sidônia, a qual foi enviado o profeta Elias, e Namã, o sírio, que foi curado pelo profeta Eliseu. Como viver esse evangelho no dia de hoje? A mentalidade de salvar a si mesmo e que os outros vão até os quintos dos infernos, se quiserem. A ideia de querer Deus só para mim, protegendo a minha família e que os outros que se lasquem, de que faça chover na minha horta e que os outros que se virem, é uma mentalidade totalmente pagã. Por certo, isso não vem de Deus.